Ei, vereador, só queria abrir CPI quanto é vereador, caçar vereador, focar de um ar condicionado que não chegou, focar de uma caneta, fala sério, vamos trabalhar para o povo. Por que esse vereador não chega e fala assim, presidente, vamos abrir uma CPI contra o prefeito, eu sou o primeiro. Porque tem vereador aqui que tem mais de 40 requerimentos com o atual prefeito e nunca cobrou aqui. O que é isso? E teve matéria que tramitou aqui que tinha que ver a atitude de alguns vereadores. Que disposição correria para ser aprovada no tal da OAS, Sexta Natalina, tudo que dá galinha de jovem de outro, ele desesperou para ser votado, nossa, quase me bateu, levantou, sacasse a tua, partiu para dentro de mim. E isso que a gente fica chateado. Agora, se tem outra eleição que vai ter outra eleição da guerra, é o direito deles. Cada um apresenta sua chapa. Eu sou covarde? Eu sou safado? O que eu fiz de rato? Nada. Por isso que eu estou dizendo, se ele for ficar falando, eu vou ficar falando até amanhã. Então, agradeço a presença de todos. Antes de iniciar a sessão, eu vou pedir aos atletas para vir aqui receber a moção do meu amigo Ernesto, porque isso aqui foi o maior jogador que o Portela já teve. Sim.